A região de Suzano e Varela é delimitada a oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelos vastos mangais do rio Cacheu. Entre estes passos, estende-se uma paisagem de savana, ocupada por tabancas dispersas. Os felupos e os baiotes, seus habitantes, desenvolveram saberes locais únicos, intimamente associados ao ambiente natural. O encanto das praias de Varela, a beleza das paisagens de savana, de palmar e dos riozinhos bordejados de mangais, aliados à singularidade da cultura local, conferem à região um elevado potencial turístico, respondendo aos mais altos requisitos do ecoturismo. Mas tal potencial tem vindo a deteriorar-se, devido a projetos realizados sem estudos de impacto ambiental prévios, como o complexo turístico de Varela, agora quase totalmente submerso, e a exploração de areias pesadas, entretanto abandonados. Porém, os maiores riscos para as populações locais vêm das mudanças climáticas. A subida do nível do mar ameaça as tabancas e os arrozais cultivados junto ao mangal, comprometendo a sua segurança alimentar. Os agricultores sentem dificuldades em reforçar os diques, pois com o êxodo dos jovens que partem para irem estudar, as tabancas ficam sem mão de obra. A irregularidade das chuvas vem agravar este quadro, pondo em risco um engenoso sistema cultural e de gestão do território e da paisagem. Os alunos que visitaram Suzana e Varela, em 1996, quando regressaram a Bissau, testemunharam os perigos da erosão costeira e alataram ao público e os decisores para a necessidade da adoção urgente de um ordenamento turístico, assegurando o respeito pelos valores patrimoniais do sítio.